Na revolta da GoPro, porra mano, toda GoPro parece que dá pau, véi Que zica Então é isso aí, Toyota Etios, vamos falar um pouco sobre o carro Review sobre o Toyota Etios, estamos nas missões de mudanças aqui Continua Mas vou fazer esse vídeo aqui porque o vídeo que eu ia postar do Toyota Etios Não tá gravando? Tá gravando essa porra O vídeo que eu ia postar do Toyota Etios, ele deu problema no computador, eu não consegui postar Certo? Ó o radar ali, ó, fela da mãe do radar É o radar, zica Então falando um pouco sobre o Toyota Etios Esse aqui é um Etios Sedan XLS Tem ABS, Airbags e afins, tudo que tem agora, né Finalmente, nos carros no Brasa E o que mais? Queria falar sobre o carro O carro tem esse volante aqui, o acabamento desse volante é bom demais Eu gostei Eu gostei mais desse volante que o volante do Corolla Eu achei bom Apesar do arco do volante do Corolla ser um pouco menor Que eu gosto de... Ó, NX400 Falcon Com 18, 800 por 16 E CB311 mil e não sei quanto Então... É... Tem um acabamento muito bom, ó A costura Né? O detalhe aqui, ele é meio... Aquadradado Pode-se dizer assim, né? Ele não é redondão inteiro Aqui embaixo ele é curvado Isso aí é bom A pegada aqui fica legal E... Ó a Morbillette Morbillette Bikelet, né? Sei lá o nome disso Então é um carro legal Tem comandos do som Olha isso aqui, ó Sem dar seta Comandos do som no volante E tudo mais Bem ruim, né? Aquelas que eu queria ir com a cara no para-brisa E... Pô, vai ter show do Sérgio malando, velho Então... É isso, meu Acho que é um carro legal Acho que é um carro bem interessante Para quem está pensando em comprar um carro aí Dentre os... Digamos assim, populares, né? Porque é um... É um carro meio caro, eu acho Mas... Comparação com os outros que tem aí É o mesmo preço Porque hoje em dia Todos os carros aí Estão na fase de 30 conto Por aí, né? Então eu acho que... É uma puta de uma opção É um carro com uma manutenção muito baixa É um puta de um carro econômico Confortável, espaçoso Mais espaçoso que os... Vamos dizer, os nacionais aí Eu já andei em quase todos eles Que tem atualmente Ele é bem mais espaçoso Mais largo um pouco De largura Isso é bom Dá mais espaço interno para todo mundo Tanto para motorista, passageiro É... O garupa O garupa é quem vai no banco de trás, né? Garupa do carro Eu acho muito bom O painel dele A única coisa ruim Eu acho é isso O painel ele é... É... Descentralizado, né? Ele é no meio do carro E isso dificulta pouca visibilidade, né? Questão de estética Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Que acha bonito Que acha feio Eu acho, sei lá Neutro Não acho nada Eu acho que ele seria mais funcional Se ele fosse Onde deveria ser o painel do carro, né? Aqui E aí Por ter feito esse painel deslocado Acredito eu Olha, esse... Novo Focus É bolado demais, hein? Eu acho bonito Então eu acho que pelo painel dele Ter sido desfocado Ele... As entradas de ar dele Ficaram muito para o lado do passageiro só E não do lado do motorista O motorista acabou ficando Só com uma entrada de ar Então eu acho isso ruim Eu acho que tinha que ter uma entrada de ar aqui, ó E não tem Justamente por causa do painel, né? Mas tudo bem E é isso, meu Carro completo, confortável Banco confortável É... O acabamento não é... Primoroso Mas também não é um acabamento ruim É um acabamento... Vamos dizer, digno Né? E... Mas o mais importante é... O motor, né? Como o carro se comporta E eu acho que se comporta muito bem É bem econômico Eu acho que é um puta carro, velho Eu acho que pode ser uma boa possibilidade aí Para todo mundo que está pensando em um carro Sai com essa bunda daqui, cara Os caras tem mania aqui de fazer curva Entra metade e deixa a bundona no meio da avenida, velho Nunca vi isso Eu meto a buzina mesmo Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o review do Toyota Etios um pouco Vou ver se eu paro em uma rua aqui Só para mostrar ele de lado Ele está meio sujão Como vocês podem ter visto aí, né? Mas eu vou parar ali Vou registrar aí para vocês de lado De ladinho Demorou? Então é isso Espero que você tenha curtido Se você está pensando em um carro Aí pense no Toyota Etios Também pense em outros carros Pesquise em outros carros Teste o máximo de carros que você puder Porque é basicamente igual a moto Você tem que testar Você tem que ver se o negócio te veste Se vai te atender Se vai ser bom para você Né? Às vezes o que é bom para mim Pode não ser bom para você Ou então o que é ruim para mim Pode ser a melhor coisa do mundo para você Então é isso tanto para carro Quanto para moto Quanto para a vida, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Ali está vindo um TSI Um GTI atrás GTI Um Golf GTI De cento e poucos mil reais Que dá para você comprar Uma Mercedes-Benz C180 Com cento e poucos mil reais Eu vou para a direita aqui Você vai me passar pela esquerda Como tem que fazer Bonitinho Aí, o bravão Uou Vai lá, fodão Eu nesse lugar Compraria uma C180 É uma BMW 328 E fácil Com cem mil Mas vai lá Andar de Golf Tá bom Vou mostrar o carro de lado Aqui para vocês Para a gente acabar esse vídeo Para não ficar longo Porque também não tem muito O que falar do carro Porque É um carro bom É um carro bom Resumidamente é isso É um carro bom Com manutenção baixa Não tem É um carro que não tem correia Olha Vou filmar ele de ladinho aqui Aí A porta Espera aí É isso aí É isso aí Toyora Etios Já é Espero que vocês tenham curtido O review aí Review de carro Primeira vez que eu faço isso Talvez vai ser a última Também Porque logo estamos de mudança E vamos ficar um tempo Sem dirigir carros Sem dirigir Só pilotando as motocas Uma motoca Que talvez Não será a Valentina Ou talvez Não aconteça nada disso E continue Com a minha vida Do jeito que está aqui Vamos ver o que vai acontecer Ele tem um vídeo Com cinto de segurança Olha lá Se tu não põe o cinto de segurança Ele fica apitando E daqui a pouco Ele aumenta mais ainda Ou seja Tem que usar o cinto de segurança Vou parar aqui Tô com uma ideia Com um maninho E a gente já volta Tomando gominha É nóis gominha É parceiro Dos maiores brother Que eu já tive Nesse mundo Do lado de cá Dessa cidade Vamos ver se ele começa a apitar Olha lá Aí ele fica insuportável Aí você tem que pôr o cinto Aí você vem pôr o cinto E aí Acabou Entendeu? Ele começa com Ali Com o sinal Depois ele faz A visita sonora mais baixa E a visita sonora mais alta Então ali é o painel Tem os dados digitais Ali embaixo O marcador de combustível Quilometragem O dômetro parcial E tal Contragilizar ele Do lado direito O painel aqui Do lado esquerdo Aqui tem a Não multimídia Aqui tem o sistema de som Do carro Tem entrada USB Tem MP3 Tem CD Tem FM E tudo mais E aí ali embaixo O ar-condicionado Câmbio manual Não tem muita neurose Câmbio bem macio É a parte do teto aí E a parte do banco De trás aqui Acho que vai estar Meio escuro pra ver Mas é isso aí Cheio de falar Espero que vocês tenham curtido Se inscreve aí Acompanha E vai seguindo a saga aí Porque aqui é assim Vai colocando De tudo que vem na cabeça E tudo que vai acontecendo Já é? Nois! Valeu! Tchau!